Salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal, notícias e lançamentos, mês de abril 2023, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos, toda semana tem vídeo novo aqui no canal, o canal Vlog Rock está com uma meta de 40 mil inscritos, então bora espalhar a santa palavra do rock. Iniciamos o Giro Mensal com nota de falecimento, infelizmente faleceu André Pomba, que foi baixista do Vudu, um cara muito importante na cena rock and roll aqui no Brasil, infelizmente faleceu vítima de câncer, uma perda irreparável. Também faleceu vítima de infarto fulminante, acabou falecendo enquanto dormia, de forma inesperada aos 52 anos, o vocalista Regis Bolo, da banda O Surto, O Surto ficou conhecido no início dos anos 2000, pela clássica música A Cera, pirou o cabeção, a banda estourou nas paradas de sucesso com essa música e com o disco também, a banda também tocou na edição de 2001 do Rock in Rio, onde fez um show histórico, porém a banda, depois deste sucesso, acabou sumindo e se tornando aqueles grupos de um hit só, de um sucesso só. E infelizmente, o vocalista desta banda veio a falecer aos 52 anos. Neste mês de abril, o Kiss veio ao Brasil, mais uma vez pela sua turnê de despedida, e o primo correu em Manaus, onde o Kiss tocou pela primeira vez em sua história, porém, durante a apresentação, o baixista Gene Simmons acabou passando mal, e tendo que fazer boa parte do show sentado durante a apresentação, pois Tully pediu a compreensão de todos os fãs, e até interrompeu o show por cerca de 5 minutos, para que o vocalista e baixista Gene Simmons pudesse se recuperar. Porém, nos demais shows que o Kiss realizou pelo Brasil e pela América do Sul, ocorreram de forma normal, sem nenhuma intervenção. E o Monsters of Rock em São Paulo foi um sucesso. Os destaques ficam para o Kiss e para o de Purple, que fizeram excelentes apresentações. O festival ocorreu no Allianz Parque, e foi sucesso de vendas. Todos os shows ocorreram no horário previsto, e não houve nenhuma ocorrência. Kiss, de Purple, Scorpions, Candlemas, Dogpest, Symfone X, foram as bandas que tocaram no festival. O destaque também fica para o show do Halloween. Em menos de seis meses, o Halloween voltou ao Brasil, e fez um excelente show no Monsters of Rock. E nos últimos dois dias do mês de abril, ocorreu pela primeira vez na história do Brasil, um festival nível europeu, estilo Wacken Openness, o Indie Rock. Estamos falando do Summer Breeze Festival. O festival reuniu cerca de 40 bandas em dois dias de festival, no Memorial da América Latina, em São Paulo. E o festival acabou sendo um sucesso, onde a organização, já no dia 1º de maio, anunciou que já está confirmada a edição 2024. Isso mesmo, meus amigos. Foram cinco palcos e diversas atrações. Alguns shows tiveram grandes destaques, como os shows do Skid Row, Blind Guardian, Avatensia, Lamb of God, Creator, Gravejigger, Accept e dentre outras bandas que tocaram no festival. E as bandas nacionais, o Sepultura e o Crypta, foram grandes destaques. E tivemos também um tributo a André Matos, reunindo membros do Viper, do Xamã e do Angra. O festival ocorreu sem nenhum problema. Porém, houve reclamações dos vizinhos locais devido ao som. Isso mesmo, o som do festival na maioria dos shows estava extremamente alto, o que agradou grande parte dos fãs. Porém, nos shows do Accept e do Crypta, o som estava um pouco baixo. O Accept também teve problemas. Para trazer os seus equipamentos para o festival. Claro, todo festival terá os seus problemas. Mas, esta primeira edição do Summer Breeze veio para provar que o Brasil também pode receber festivais nível Europa. E tanto Monsters of Rock quanto Summer Breeze terá edições em 2024. A hora é essa de começar a juntar uma grana para acompanhar as próximas edições desses dois grandes festivais que vieram para ficar aqui em São Paulo. E o Titãs realiza o primeiro show da turnê de reunião. O show ocorreu no Rio de Janeiro. O Titãs está reunindo membros da formação clássica e realizando alguns shows pelo país. O primeiro já ocorreu no Rio de Janeiro. Em São Paulo, o Titãs já conseguiu esgotar duas datas no Allianz Parque. Sendo assim, uma terceira data foi anunciada e os ingressos já estão vendidos. Se você ainda não adquiriu ingressos para o show de São Paulo, o Titãs está dando uma terceira oportunidade para aqueles que ainda querem ir acompanhar esta reunião que reúne membros da formação clássica e que será repleto de clássicos. Um encontro que ficará para a história. E o Aerosmith anuncia a sua turnê de despedida, porém sem a presença do baterista original. Infelizmente, o baterista original do Aerosmith não vai participar da próxima turnê da banda, que será uma turnê de despedida. Lembrando que o Aerosmith vai se despedir dos palcos. E a sua turnê será conjunta com o The Backclothes. O The Backclothes que recentemente veio ao Brasil e realizou um baita show. Sendo assim, a Aerosmith e The Backclothes estarão em turnê conjunta. E a gente fica na torcida para que o Aerosmith venha se despedir do público brasileiro em 2024. E vamos aos lançamentos. Mês de abril 2023. Começando por mais um disco da série Keys of the Soundboard. Dessa vez, trazendo um show de Nova York de 1984. Sensacional essa série de lançamentos ao vivo que o Keys vem fazendo de diversos shows de diversos períodos da carreira. Totalmente recomendado esses discos ao vivo. E o guitarrista do Mr. Big, Mr. Paul Gilbert, está lançando mais um disco solo instrumental. Dessa vez, é o The Deal Album. Isso mesmo, um álbum tributo ao lendário Ronnie James Deal. São clássicos de toda a carreira de Ronnie James Deal em faixas instrumentais que ficaram sensacionais. E o Powerwolf, indicado para você que é fã de Sabaton, lançando mais um trabalho. Dessa vez, o Powerwolf vem com o excelente álbum Interlúdio. Para os fãs de Rádio Rock, o Elia Guns está de volta com mais um trabalho de inéditas. Isso mesmo, o Elia Guns pegou gosto pelos lançamentos e vem com mais um álbum. Dessa vez, é com o álbum Black Diamonds. Excelente trabalho. E o Metallica lança seu mais novo trabalho, 72 Seasons. E o canal Vlog Rock tem resenha exclusiva do álbum. Se você ainda não viu, link na descrição. As nossas impressões sobre o novo trabalho do Metallica, que ficou excelente, sensacional. Confira lá a nossa resenha, porque ela ficou muito boa. E no mesmo dia que o Metallica lançou seu novo álbum, o Overkill. Outra excelente banda de thrash metal lançou seu novo trabalho, que ficou sensacional. Porradaria do início ao fim. E o Mike Trump, a voz do lendário White Lion, lança um disco de regravações. É o Mike Trump Songs of White Lion, que ficou sensacional. E o The Six Nine Years lança seu novo trabalho de inéditas, Death of Darkness, que ficou muito bacana. E o Axl Rude Peele. Sim, todo ano ele lança um disco. E dessa vez, ele ataca com seu sexto volume de baladas. Destaque para Morningstar. E para o cover Diamond's Wendy Rust. Que ficou bem conhecido na voz do Judas Priest. Mas essa versão com o Axl Rude Peele ficou muito bacana. E o Credo Filt. Fazia tempo que eu não escutava o som deles. Mas eles estão na ativa. E lança um disco duplo ao vivo. Contendo duas horas de conteúdo ao vivo. É o Tublé and the Three Doubles Live. Que na minha opinião ficou sensacional. Um ótimo repertório. Um ótimo setlist. Para os fãs de Credo Filt. Um excelente trabalho ao vivo. Para os fãs de Death Black Metal. Grave in War. Com seu novo trabalho Killing. O Innocence. Excelente trabalho que mantém o nível dessa excelente banda. Que vale a pena ouvir. Esses foram os lançamentos. Mês de abril 2023. Aqui no canal Vlog Rock. Provando mais uma vez que o rock não morreu. Que ele continua mais vivo do que nunca. E todos os meses estamos aqui. Com o giro mensal. Trazendo as principais notícias do mundo do rock. E os principais lançamentos de cada mês. Eu Douglas Pinheiro me despeço. Até a próxima. Valeu. Tchau. Legenda Adriana Zanotto